Os nossos texos do lado esquerdo vão ter o sol nos olhos, para o plano interno, por isso que virá para o lado esquerdo. E aí, é... Yaiti, do mundo. Yaiti, para todo mundo, veio atrás, e aí eu assim, boa, saí, ali. Isso tem para o nosso convite. Yaiti, eu convite, se a Eidinha está sendo atendido, naturalmente, se a Eidinha estão liberando o governo da TV. Terceiro dia, Yaiti, pode comer, é bom, hein? Yaiti, eu convite, o tio sai de pé direito, do Rio, mesmo de Vidas, mesmo do Sul, enfim, estamos clubes unidos em torno da seleção brasileira, pois, Brasil... E do campo brasileiro. Ô, como ele levou o nosso servidor. A mim era um médico que vinha atrás para auxiliar, ele não se servia, não se lembrou do companheiro que sabia ao seu lado. E arrisca seu cruzamento, olha como ela vem, vamos, Rodrigo. Bom, pelo canhoto, vai carregando. Boa carga. Ultrapassando, Godó. Yaiti, Yaiti. Godó, luta, agora. Godó, luta, agora. Yaiti. Bem na posição da bandeirinha do forno, essa bola, não sei não, hein? Yaiti. Yaiti tem, Yaiti. Yaiti. Yaiti tem... Zé Maria Beleiro, não importa, duas. Obrigado, senhor. Eu pensara que fossem duas e mais envolvidas. Este atraso... Geraldo, são duas. Se um deles for goleiro ou não importa, duas. Obrigado, senhor. Eu pensara que fossem duas e mais envolvidas. E aí...